Agora na nossa segunda aula, vamos já alterar a cor desse Ford Ka. Eu quero que ele fique azul, o mais próximo possível do azul desse Focus, para a gente poder inserir esse para-choque no Ford Ka. Já estamos aqui com a ferramenta Polígono ao Laço Tool, acionada pela tecla L do teu teclado. Vou dar Ctrl mais para dar um zoom e vou selecionar toda a área do carro, começando por aqui. Tudo que houver na área externa aqui do cinza eu vou selecionar. Vamos então pelo para-choque. Ignora essa parte preta aqui. Vamos seguir. Aqui eu já posso ignorar esse farol auxiliar. Aqui também eu posso ignorar o farol. Perceba que tem uma borda no farol e a gente tem que respeitar ela também, deixa ela de fora. Vamos para o capô. Estamos na coluna A. Agora vamos para o teto. Depois eu retiro essa antena aqui, por enquanto não há necessidade. Vamos selecionando o teto. Depois também eu retiro essas marcas pretas da calha. Vamos respeitar esse aerofólio aqui. Vamos descendo a coluna C. Vamos ignorar a lanterna traseira. Estamos agora no para-choque traseiro. A gente já vai poder subir, contornando a roda. Tenta enxergar onde está o para-choque prata aqui, olha. Por dentro. Agora respeitando aqui. Quando for círculo, não dá para ter pressa. Tem que fazer o mais próximo possível para dar um resultado mais convencente. Aqui a base inferior. Mais para frente nós vamos colocar uma saia nessa área aqui. Agora já estamos na caixa de roda dianteira. E vamos finalizar aqui. Ótimo. Ele já selecionou. Vou dar ctrl zero. Agora eu preciso retirar. Grade. Faróis. Os vidros. Dessa seleção aqui. Ctrl mais. Tem essa seleção pronta aqui. Vou apertar a tecla. Já temos a seleção aqui. Mas através da tecla L. Vou segurar o alt. Para retirar algumas seleções aqui. Cliquei. Larguei do alt. Vamos desenhando o que eu vou excluir dessa seleção aqui. Aqui. Tecla Alt. Vou desenhar tanto essa grada inferior quanto a superior. Retirou aqui. Retirou aqui. De novo. Tecla Alt. Cliquei. Larguei o tecla Alt. E vamos para a frente. Ignora a placa. Depois eu arrumar. Depois eu arrumo bem ela. Tem que ter uma percepção de onde é que tem tinta no carro. Aqui está a área com pintura. Retirei tudo isso. Agora eu preciso adicionar. Agora eu preciso adicionar esses dentes aqui. Certo? Então. Shift. Ele vai adicionar a seleção. Pressiona o Shift. Clica. Larga o Shift. E desenha. Aqui. 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 Novo. Shift. Larguei o Shift. Shift. Larguei. Aqui. Shift. Larguei o Shift. E foi. Deixa eu já retirar essa placa. Alt. Cliquei. Larguei o Alt. Vou desenhar a placa aqui. Para ela não interferir na pintura. Vamos desenhando a placa. Certo. Mais uma vez. Agora nós temos que pegar essa parte horizontal aqui. Shift. Fazendo assim vai ter um resultado mais realista. Apesar que tudo isso aqui eu só estou mostrando para vocês aprenderem. Porque se eu fosse fazer direto para a próxima etapa que eu vou trocar o para-choque, eu nem faria isso aqui. Mas aqui é só para a gente ter um resultado e entender como é que o calo vai ficar depois. Caso você esteja aqui só para aprender a trocar a pintura. Agora você vai ver como é que se faz isso detalhadamente. Aqui também. Shift. Larguei. Shift de novo. Selecionei. Então toda a grade está bem desenhada aqui. Vamos subir e temos que retirar essa grade. Alt. Clico. Larguei o Alt. E vamos desenhando a grade. Com bastante calma. Para não ficar serrilhada. E alguém perceber algum defeito. No tratamento da nossa imagem aqui. A maioria das grades hoje em dia são em forma de hexágono. Com seis ângulos. Retirei a grade. Vamos retirar o logotipo também. Alt. Clico. Largo o Alt. Vamos indo. Esse é um oval. Tem que ter calma com o oval. Senão não vai ficar bom. Vamos retirar o farol. Alt. Clico e largo. Vamos desenhando para retirar da seleção esse farol aqui. Respeitar os degraus aqui. Isso. Deixa eu subir. Vamos retirar também os limpadores aqui. É bem pequenininho. Alt. Criar um pequeno círculo aqui. Isso. Alt de novo. Vamos retirar a região dos vidros. Para a brisa agora. Incluindo toda essa parte aqui de baixo. Vamos desenhando. Respeitando o capô. Olhem esse detalhe aqui. Onde cai a parte da água. A gente faz esse degrau aqui. E vamos sempre respeitando. Aqui tem uma área emborrachada. A gente tem que cumprir ela aqui. Olha. Ele fez uma seleção que eu não pedi. Ele fez automático aqui. Mas é só eu seguir então. De novo Alt. E vamos criando aqui. Tirando o para-brisas. Agora essa seleção automática ele fez. É só eu contornar um pouco ela. E chegar aqui. Pronto. Vamos retirar a antena também. Através do Alt. Vem para cá. Para cá. Pronto. Retirar essa calha aqui. Aqui também. Alt. Se desenhando aqui. E aqui também. Certo. Temos a região do vidro lateral. Não se preocupe com o espelho. Depois a gente mexe nele. Então. Vamos lá. Dar um Alt a partir daqui. Vamos retirando toda essa área. Preta aqui. A gente contorna a base do espelho. E prossegue para cá. Lembrando que mais para frente. Esse carro. Nós vamos transformar ele. Em duas portas. Então por enquanto. A gente tem respeito aqui. Mas tudo isso aqui. A gente sabe que. Ele não será um quatro portas. No final. Retirei o vidro lateral. Agora eu tenho que incluir o espelho. Essa capinha do espelho. Eu vou dar o Shift. E vou desenhar a capinha do espelho. Para depois ela ficar colorida também. Também tem a outra capinha. Vamos para o Shift aqui. Se a imagem ficar granulada. Quando você estiver trabalhando no Photoshop. Não tem problema. Porque ele faz assim mesmo. Para ficar bem realista. Vamos ver. Eu acho que está. Tudo ok agora. Vamos salvar essa seleção. Que é muito importante para nós. Então. Select. Save Selection. Vou por aqui. Pintura. O nome dessa seleção. Ok. Então nós vamos pintar o Ford Ka agora. Nossa meta é. Um azul mais próximo possível. Desse aqui. Você que está vindo. Pulou a primeira aula. Nós trocamos a roda dele. Com o do Ford Fox RS. Então nossa meta. É obter esse azul aqui. Apenas questão de trocar pintura. Existe um jeito. Fácil. Que o resultado nem sempre é bom. E nós vamos para o jeito mais difícil. Então para o jeito fácil. Só para você que quer aprender. A gente dá um Ctrl U. E nós vamos ter aqui. Ou você pode vir. Aqui né. Layer. E o ajustamento Layer. Pro Saturation. Nem sempre o Ctrl U. Ele é acessado. Aí você dá um OK aqui. Aí você pode ir pelo Hull. Olha como aqui não vai dar resultado. Aqui a pintura está muito fraca. A saturação né. E a questão de iluminação também aqui pelo Light. Mas não é isso que a gente quer agora. Então tá bem. Eu tenho essa pintura. O que eu vou fazer? Eu vou retirar esses pigmentos aqui. Ctrl Shift U. Ele vai ficar cinza. Não vai dar para notar muito. Porque ele já era prata. Mas ele ficou sem pintura nenhuma agora. Então eu vou para Layer. E o ajustamento Layer. Color Balance. Dá um OK. Eu sempre começo pelo vermelho. Depois eu me preocupo com os outros detalhes. Em mudar a cor de fato. De novo. Select. Re-select. Layer. E o ajustamento Layer. Color Balance. OK. Mais vermelho. Dá um OK. Agora eu vou jogar a saturação ao máximo. Só para eu poder trabalhar com ele. E aqui eu já posso ir alterando a Rue dele. Que vai dar as oscilações de cores. Verde, azul, amarelo, vermelho. Enfim. Olha. O mais próximo que nós temos aqui. É esse azul. Aqui. Vamos tirar um pouco dessa saturação. Que tá demais. Posso diminuir a iluminação. Certo. Sem exageros. Novamente. Select. Re-select. Layer. New adjustment Layer. Leva. Esses níveis aqui. Dá OK. Aqui já tem um ajuste melhor da questão da iluminação. Tanto para escurecer. Quanto para iluminar. O ideal aqui eu acho que é a gente escurecer um pouco. Então temos o Ford Ka azul aqui. Deixa eu fazer uma comparação. Já dá para trabalhar. Temos um azul próximo ao do Focus RS. Então essa foi a nossa troca de cores do carro aqui. Vou dar um F7. Temos todas essas camadas aqui. Novamente. Para a gente não se perder. Eu vou dar Ctrl Shift E. E vamos para o passo seguinte. Que é trocar o para-choque desse Ford Ka. 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 Que é trocar o para-choque desse Ford Ka.